Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje nós vamos conhecer a história de Viviette, um jogo de terror, feito em 2018 pela Daia Games E eu tô trazendo esse jogo aqui pra vocês, pra gente conhecer a história desse jogo, graças a Lola, que é membro aqui do canal e também a sub minha lá da Twitch Que ela me presenteou com esse jogo de terror aqui pra gente jogar e conhecer, e é um tipo de jogo que eu sei que muitos de vocês estavam com saudade, um jogo com uma pegada RPG Maker e obviamente de terror Então seja bem-vindo, pega a pipoquinha, bota o fornecinho de ouvido que você vai se assustar Hoje nós vamos iniciar esse jogo, então se você não é inscrito, seja bem-vindo, deixa o gostei aí e vamos embora Eu criei dois saves aqui só pra testar o game, ver se tava tudo ok, tá? Mas vamos iniciar Eu não sei nada sobre esse jogo e a gente vai conhecer ele a partir de agora do zero, mano, não sei do que se trata e qual é o enredo, então vamos lá Ah, tô gostando da arte Esses jogos pixelados são muito bonitos, né? Que bonita, mano Olha só quem finalmente decidiu se juntar a nós Já estava na hora de abrir os olhos Faz dois dias que me pergunto de que cor eles são Hum Onde eu estou? Verdes? Foi o que pensei No hospital, querido Não se preocupe, eu vou chamar um médico pra cuidar de você agora Eu acho muito bonito os jogos com essa pegada, cara Isso me lembra Star of the Valley Médico? Ah, minha cabeça, não consigo Oh, seu médico Olha, nosso jovem acordou Davao, como está sua cabeça? Doendo Confusa Eu não... O que aconteceu? Por que eu tô aqui? Não sou eu quem vai dizer O inspetor policial Davao explicará pra você Davao? Ele está a caminho Senhor Fawcett, bom dia Bom? Por favor, inspetor, me chame de Jules Senhor Fawcett Eu sou o inspetor policial Marcel Davao Eu sou o responsável pelo seu caso O que aconteceu? Isso parece ameaçador Estou apenas apresentando os fatos Você se lembra de qualquer coisa em relação ao ocorrido? Qualquer detalhe que explique por que você está aqui? Eu... Eu sinto muito, está tudo... De acordo com os investigadores Você, sua irmã e seus amigos foram encontrados na ilhota de Neuvir Sim, eu... Que droga Antes de passar mais informações das nossas fontes Eu gostaria que você tentasse se lembrar Do que você se recorda Todos os detalhes são importantes Eu... Não consigo Eu queria que... Ah, estou confuso Eu me sinto como se estivesse espremendo meu cérebro igual uma laranja Mas não sai nada Talvez você deva começar a descascá-lo, então Senhor Fawcett Isso é muito importante Você deve tentar se lembrar Sim, você está certo Talvez eu deva tentar uma abordagem diferente Como assim? O que aconteceu, cara? O que eu tenho a ver com a polícia? A gente já começa a se encher de perguntas, né? Uma casa velha Árvores Ralaram Cheirinho de mansão Parece Resident Evil 1 Mas que perda de tempo Nem sei por que viemos aqui Ah, para com isso Você não estava nem um pouco curioso? Ah, curioso? Sim Agora estou decepcionado Bem, você sabe o que nos trouxe até aqui Jules Eu não acredito em nada que a irmã dele diz, Tristan Mas a história parecia convincente Vamos embora Os povos estão se impondo E o tempo está mudando Vamos dar fora dessa ilha idiota Também acho, Bryce Nunca é uma boa ideia Velejar a noite em um mar turbulento Olha um gatinho, mano Bonitinho Sinceramente, está tudo bem, Jules Jules é o nosso personagem, né? Sei que você disse isso, mas Olha, desculpa fazer você perder seu tempo Você sabe como a minha irmã é às vezes Jules, você não deveria ser tão duro com ela E além disso Ao menos fizemos um belo passeio de barco Acho que você está certa, Dione Temos que ir Não estou gostando dessas nuvens Espere O que foi? Tem algo errado Felicia ainda está lá dentro Achei que ela estava logo atrás de mim Não se preocupe Ela ainda deve estar aguardando as coisas dela Você deveria voltar e ir atrás dela Algo parece... Errado Vou esperar no cais com Bryce e o Tristan Eu aviso que você está vindo Certo Você é quem manda, capitão Ha! Seja rápido, ok? Vamos, Rory Vem cá, garoto Ah, que bonitinho, gatinho O que eles estão fazendo nessa mansão aqui, velho? Meio do nada Vamos pegar minha irmã, né? A Felice Oi, maninha Ei, Felice Espere O que você está fazendo? Todo mundo está esperando a gente no cais Está escurecendo e... Felice Caraca Brotou um fantasma do nada Que comece O que houve? Isso é escuro Mas que droga, já anoiteceu Eu devo ter desmaiado por algumas horas Felice Felice Preciso encontrá-la Eu acho que tem uma lâmpada alquímica no barco Eu deveria voltar para o pier Tá Tá bom X, a gente abre as portas Olha, gatinho, gatinho, gatinho Hum O que o gato da Johnny está fazendo aqui? Rory O que você está fazendo aqui? Você se perdeu? Fica aí, gatinho Que a gente corre Não é no shift Z C Se a gente aperta C A gente corre Isso é bom Tá Provavelmente aqui vai ter um barco Onde a galera está me esperando O grande é esse terreno Ah, não tem nada pra cá Cadê o barco? Como é que a gente vai parar numa ilha no meio do nada? Tá de noite E o barco? Não, não tem ninguém Eita, começamos bem Cadê a galera? O que? Que esquisito Eu não consigo ver meus amigos em lugar nenhum Onde será que eles estão? Meu Deus A gente interagir com alguma coisa? Você pegou lâmpada alquímica Ok Legal Tem algum botão que é inventário? Vamos dar uma olhada Suavizar gráfico Configuração de teclado Customizar controles Ah, tá Olha só É V V a gente pega a lâmpada Legal Legal Ok A lâmpada Essa lâmpada alquímica não precisa de combustível para funcionar A única desvantagem é que tem uma intensidade meio irregular Ok Temos uma lâmpada Agora vamos voltar pra dentro da mansão lá com a tua irmã Mas obviamente isso não tá cheirando muito bem Começamos bem Todo mundo sumiu Bem do jeitinho que a gente queria Putz, que parê Isso Tá Vamos explorar isso aqui Antes de mais nada Asas e garras Isso é uma estatueta de um réptil feito de mármore Ok A tábua dos espíritos da Felice Ai, tá brincando com espírito, mano Óbvio que é da Cocô isso Uma estátua enorme de Moarla Os barqueiros antigos ainda adoram entidades mitológicas como essa Mesmo por essas bandas Por que será? Ah, uma lamparina de querosene Parece que tá quebrado Eita Aqui o nosso save point, né Vamos salvar Não, desliga Não Não, ali não parece não ter nada de útil Não, ali parece não ter nada de útil Tá Aqui parece ser tudo vaziozão, né, mano Vamos entrar pra porta Por isso que não aparece nenhum fantasma Tá de boa Que isso Uma imponente escultura religiosa feita de pedra Desgastada e mal cuidada Ela está muito danificada Tem uma cavidade escavada no pedestal Eita Provavelmente a gente tem que colocar alguma coisa ali, né Tá Tem porta pra esquerda e direita Trancada Será que consigo abri-la pro outro lado? Tá bom A paisagem na pintura deve ser de algum lugar próximo da costa da vila Uma faca Porta Tem muita mascara aqui, mano E outra porta Porta? Parece uma porta Peça de arte estranha Para o paraparejo inteiro Acho que é uma porta Tem um buraco ovalado decorando o centro da obra de arte Não vejo nada de útil aqui Tá Prezado senhor, não ouviu Por favor Eu peço que perdoe o incidente que ocorreu hoje Meu filho cometeu um erro Ele se comportou como um tolo E vou fazer com que ele seja repreendido por suas ações Eu lhe garanto que isso nunca acontecerá novamente Meu filho nunca mais entrará na casa Como você o avisou E ele deixará o abastecimento de comida no pier semanalmente toda terça-feira Peço-lhe que nos permita continuar a abastecer Espero E oro para que você, mais uma vez Encontre em seu coração a confiança para com nós Sinceramente, senhor Fábio Labossier Parece que o seu filho do Fábio Labossier Andou entrando na casa do tal Senhor Neville Que é essa casinha aqui que a gente tá Ele é o cocô Coisas velhas e abandonadas Nada útil Ok, vamos entrar cá Eita cacilos Escutei o som Vamos entrar e descer aqui primeiro Trancada Vamos explorar primeiro todo esse andar aqui De qualquer coisa Essas escadas devem levar a um andar inferior O caminho está bloqueado Ok, uma sofazinha Isso aqui Ai, caraca Manequins de madeira destruídos Ai, não tô gostando Ai, cacete Que isso O retrato de um velho amargurado Por que será que ele está tão rabugento Uma cabeça de bebê gigante Feita de madeira Ela não tem olhos Meu amigo Uma críptica representação de esqueleto humano Visto de perfil A mulher na imagem Parece magra E emaciada Parece da Cris Não, não apaga aqui Pelo amor de Deus Parece aqueles androids Dragon Ball Tá ligado Meus amigos Manequim feminino Quase em tamanho real Quase parece que está vivo Esse manequim está encurvado Eu não consigo ver o rosto E se ele tiver um Ai, mano Mano, antes de mais nada Eu vou salvar o jogo, cara Eu não tô gostando disso aqui, não Amanhã Eu vamos... Putz Eu realmente não tô gostando, cara Porque, tipo, é... A música do jogo é tensa, tá ligado? E... Sei lá Tô com medo de que um daqueles manequim se move Eu tô meio um cagaço, velho Mas vamos lá E tamo aqui pra se assustar, né? Tamo aqui pra se aventurar E buscar a porcaria da mermã Que sumiu, desgraçado Que voltou pra dentro da mansão Que isso? Uma mão desconcertantemente grande Está apanhando pra esquerda Uma garotinha brincando com uma bola A pintura parece tão real Uma pintura de alguma criatura Isso é um rato? A tela está em branco Não, espera Na verdade parece que alguém passou uma camada grossa de tinta branca Esse boneco foi esculpido em madeira Cara, eu tô com medo, velho Tá 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 apontando pra esquerda, mano O que que tem na esquerda? Não era pra... Ok, vamos sair daqui Tô com medo de que alguma coisa se mexa agora Nada se mexeu Vamos vazar, mano Credo Ok Está trancada Ao lado do buraco da fechadura Parece estar gravada a palavra Maestro Ah, parece ser chave, né? Que isso Criaturas do mar Uma grande variedade de espécies e números romanos são pintados em aquarela Legal, é tipo Vou ter que usar eles pra código, tá ligado? Meus amigos Ferrou Janela aberta A lua reflete sua luz, sombeteira sobre mim Está tarde frio e sombrio Bota sombrio nisso Encontra a janela Porta aqui Trancada Ao lado do buraco da fechadura Parece estar gravada a palavra Maestro Essa chave maestro Vai abrir boa parte das portas, né? Então, galera Vamos ter que ir pro segundo andar A gente deve ter alguma coisa Eita, caralho Ai Um cabeção aqui Parece uma cabeça escupida em algum tipo de metal cromado Que isso Bugigangas e quinquilharias Nada de especial Um armário de exposição sujo Não tem nada de útil dentro Um busto em mármore inacabado Um lindo quadro de concha Assinado com o nome Adelard Em uma caligrafia elegante Na legenda está escrito Para meu amor Vivieta Quem é Vivieta? Quem é Adelard? Trancada Será que tem como abrir pelo outro lado? Outra porta trancada Alô? Tem um save aqui, hein? Ali dentro parece que tem material de escritório É um lampião comum, mas Quem o acendeu? Ah, obrigado, jogo Não sei Vamos salvar aqui, né? Nunca sabemos Uma linda árvore com uma dos contos de fadas Está pintada no quadro É outro mundo Uma estante bagunçada E um armário cheio de cores diferentes Arranhões horizontais na parede Isso é meio óbvio que dava de empurrar isso Ai, não, 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 não Não apaga Meu Deus Eu vi as marcas Eu imaginei que devia ser empurrada, né? O que tem aqui? Cara, tem uma cabeça de cavalo aqui Tipo aquelas que os caras botam nos memes Um monte de quinquilharias dentro do baú Isso aqui está uma bagunça Que isso Coisas ordinárias Nada de útil Sério? Não tem nada útil aqui Hum, tem alguns buracos quadrados no tabuleiro Cara, é tudo tem que pegar itens nesse jogo, né? Tá Vamos salvar isso aqui Beleza Descobrimos um segredo ali Ai carai Que barulho fez Ai, uma janela batendo Ai Isso foi o vento? Não sei Que estátua, mano Que tensa Que isso? Seis braços e uma boca aberta Tem algo exótico e estranho Ai, tem um símbolo de fogo ali Isso é um botão? WTF, mano? O que isso faz? Deixa eu apertar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Não sei o que essa porra faz Bom, aqui está quebrado O chão cedendo Eu não vou conseguir simplesmente atravessar Aqui no fim do corredor é uma janela aberta Ai, cara Para com esses papos de janela aberta Tem um quadro aqui Não dá de ver? Não Outra porta trancada Eba Uma cabeça humana feita de bronze Seus olhos me encaram Uma cabeça humana Meu Deus Tem uma porta aqui Tá trancada Ao lado do buraco fechador E parece que está gravada a palavra greco Tá bom O que é isso? Um monte de tralha aqui também Clássica mensagem na garrafa Que gracinha Beleza Outra porta Outra porta aqui Troca, troca Tem um quadro aqui Marou Eita Ah tá, isso mexeu porque eu toquei, né? Não consigo abrir Caraca, mano Uma cama Ah, um carrinho de bebê, mano Ai, meu pai É só uma boneca dentro de um carrinho de bebê Nada demais Eu espero mesmo Ah, não, não, não Não faz isso Agora não Uma penteadeira comum O quarto está desabando Uma parede do teto já caiu Melhor não demorar muito aqui O misto está cheio de lixo Não tem nada de útil Não Não, para Sem criança chorando Pelo amor de Deus Uma pintura é a óleo antiga Com as cores desbotadas Como tudo mais na mansão Ela mostra uma era do passado Elas estão representadas pessoas distintas Caramba Que porra é essa? Uma cristaleira com design antigo Dentro dela dá para ver um emblema Parece que está preso Tem também dois botões O que será que eles fazem? Vamos apertar tudo que é botão E ver o que acontece O emblema se trancou do apoio Eita Eu não fiz nada Ah Ai Mas onde é que eu estou? Ai caralho Ai caralho Tem duas pessoas sentadas ali Caralho Ai caralho Nossa, tenho sorte de não ter quebrado nada Ai caralho Mana Uma toalha de mesa antiga Não, não O problema não é isso Felice Felice Dormindo? Eu tenho que acordá-la para sair desse lugar Felice Felice, acorde por favor Hã? Jules, é você Onde você estava? Eu fiquei preocupado Vamos, temos que sair daqui antes de Sair? Não, eu não vou Não quero Viviette Viviette Nós ficamos amigas Eu quero ficar aqui com ela Viviette? Você não a vê? Você está falando daquela boneca ali? O que? Não Você também não Como ousa? Felice, sinto muito Eu não Ela me entende Ela é gentil Diferente dos seus amigos Ela acredita em mim Nós tomamos chá E eu preparei sozinha Estávamos só nós duas Aqui, Jules Guardei um pouco para você Eu É indelicado não beber Você vai deixá-la aborrecida Certo Mas depois Acho melhor você se despedir da sua amiga Para irmos para casa Está bem feliz Nossa O que é isso? Você gostou? É feito de vários chás e outras ervas Viviette me ensinou a receita Meu Deus Do céu Hum Tonto O chá Burrice Isso foi uma burrice, Jules Uma enorme boneca feminina Muito realista Ou isso é um manequim Ela tem um tipo de desenho Vermelho na cabeça Algo não me cheira bem Algo não me cheira bem Se eu tentar sair daqui Vamos ver o que tem aqui Meu Deus, cara Uma cabeça aqui no chão Um olho Um olho gigante Feito de porcelana Por que alguém usaria Essa coisa nojenta Como decoração Um velho relógio pêndulo Parece que ele não toca Parece que os ponteiros Ainda se movem Óbvio que eu vou ter que mover Né? Nada Será que eu tenho que botar Algum horário Espelho enorme Nada pra ver nele Além do meu refleto Ai, 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 ai A boneca se mexeu Vai se lascar o jogo Ah, salva Caraca, vocês viram o bicho se mexendo Mano, não, não, não O jogo para com isso Meu, não Não, não Bom, pessoal Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Deixe seu gostei Um abraço, muskete Até o próximo episódio Vivi Meu Deus, eu tô com medo Falou Tchau